Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Priscila e eu tô gravando esse vídeo hoje pra falar um pouquinho com vocês a respeito do Play Premiado, tá? Tem muitas pessoas querendo saber como ele funciona, se ele realmente funciona, se vale a pena investir no Play Premiado, então eu decidi gravar hoje, vai ser um vídeo bem rápido, tá pessoal? Mas é bem direto ao ponto, então eu vou tentar tirar aí algumas das principais dúvidas em relação ao Play Premiado, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pro site oficial, então se você quiser mais informações, algo que eu não falei aqui no vídeo, no site você consegue muitas informações, lá tá tudo bem explicado, bem detalhado, você vai conseguir tirar muitas dúvidas por lá também, tá? E também vou aproveitar aí pra deixar um alerta pra quem decidir comprar o Play Premiado, se você for comprar, seja hoje ou mais pra frente, compre somente pelo site oficial, tá? Porque o Play Premiado só é vendido por lá, tá? Essa informação é do próprio criador aí do método, mas quando você para pra pesquisar na internet, você vai ver que tem vários sites diferentes, tá? Oferecendo, até mesmo em grupos de WhatsApp, Facebook, então fiquem atentos com isso, pessoal, porque se você comprar em outro local e ter algum problema, ele não vai se responsabilizar, tá bom? E é isso, pra quem não souber qual é o site, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário logo abaixo, e aí você vai poder colocar os seus dados em um site seguro e também vai ter certeza que vai receber o acesso, tudo certinho, tá bom? Pessoal, dito isso, provavelmente, né, se você tá no vídeo, você já sabe do que se trata o Play Premiado, mas pra quem não sabe, ele é o método que te ensina passo a passo como ganhar dinheiro assistindo vídeos, tá? E aí, o que que acontece? A grande maioria das pessoas querem saber se realmente vale a pena, se ele paga, né, e quanto dá pra ganhar assistindo vídeos. E, pessoal, eu vou compartilhar, sim, a minha experiência com vocês, eu ainda tô no início, tá? Então, não tem muito tempo, só tem um mês que eu tô aplicando tudo, já tinha, eu conheço o Play Premiado há mais tempo, né, mas tem mais ou menos um mês que eu comprei, comecei a colocar tudo em prática. No primeiro mês, eu consegui fazer R$1.300, foi até um pouquinho mais, eu tô arredondando, e tô super satisfeita, tá, pessoal? Porque o meu horário tava muito apertado, achei que eu nem ia conseguir ter resultado, mesmo assim, eu consegui esse valor, teve dias que só no final do dia eu consegui sentar ali pra assistir os vídeos, então eu estou mega satisfeita, tá? Mas se vocês virem vídeo de pessoas falando que fez 2, 3, 4 mil assistindo os vídeos, realmente dá, realmente é possível, tá? Porque tudo depende do tempo que você tem disponível, quanto mais vídeos você assistir, mais você ganha, tá? Quando você assiste um vídeo maior, você ganha mais por aquele vídeo do que quando você assiste um vídeo menor. É basicamente isso, tá, pessoal? Não tem mistério, não tem segredo. Quanto mais você fizer, mais você vai ganhar. Agora, tem vídeos, né, aqui no YouTube mesmo, que dá a entender que isso aqui é uma fórmula mágica, né, que você compra ali o Play Premiado e depois você já tá rico no outro dia, é como se fosse um botãozinho que você vai apertar e não vai precisar fazer mais nada. Não é isso, tá, pessoal? Não é assim. Entenda que isso aqui é uma ocupação, tá? É um emprego mesmo que você vai ter. Por exemplo, assistir os vídeos não é só ir ali e apertar o Play e sair. Não, tem uma forma correta de você assistir os vídeos, tá? Que você vai aprendendo o método. Então, assim, tem que fazer, tem que levar a sério. Então, se vocês atragam uma ocupação mesmo pra ter uma renda extra, super vale a pena, tá? Inclusive, tem muitas pessoas que não levam mais como renda extra, tá vivendo só disso, tá? Mas é algo que exige, sim, uma certa disciplina e uma certa dedicação. Claro que nem se compara com o emprego formal, tá? Você vai estar na sua casa, no conforto do seu lar, de repente você tá viajando, tendo acesso à internet, você também consegue fazer. Então, é bem tranquilo nessa parte, tá, pessoal? Mas, levem a sério, tá? E o que que acontece? Quando você compra o Play Premiado, você tem acesso a um minicurso, tá? Você vai receber esse acesso no seu e-mail pra acessar o minicurso. E esse curso te dá todo o passo a passo. Como se cadastrar, como assistir os vídeos da maneira correta, tá? Como colocar os seus dados bancários pra receber depois. Tudo isso é explicado detalhadamente. Então, qualquer pessoa consegue fazer, tá? Basta você assistir. Não entendeu, assista de novo. E quando você entender, você vai lá e coloca em prática tudo o que você aprender. É basicamente um copia e cola, tá? Então, é bem tranquilo, tá? Então, muitas pessoas querem investir no Play Premiado, mas tem receio porque nunca trabalhou com isso. Nunca trabalhou com computador. E eu posso garantir pra vocês que dá pra fazer tranquilamente, tá? E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui pro vídeo não ficar muito extenso, tá? Espero ter tirado algumas dúvidas em relação ao Play Premiado. Se você quiser mais informações, como eu disse, acesse o site. Porque lá tá tudo bem detalhado também. Você pode entrar em contato com o suporte. Se precisar de alguma orientação a mais aí. E pode deixar aqui nos comentários também. Se vocês tiverem alguma dúvida, que eu vou respondendo conforme for possível, tá bom, pessoal? Obrigada por ficar no vídeo, né? Até o final. Um abraço e até mais.